Despeitável público, o Guia Planar tem a grande honra e o prazer de apresentar o Magic Trivia! Oi, eu sou o Matheus! E eu sou o Felipe! E eu sou o Nelson! E esse é o Guia Planar número 46... 7! Onde, conforme o nosso anunciador, nós vamos fazer um pequeno game show de Magic, um teste de perguntas e respostas, onde o Nelson trouxe uma série de curiosidades sobre o Magic e ele vai testar o conhecimento meu e do Felipe nessas curiosidades. Vamos ver quantas vocês vão acertar. Tem umas perguntas bem difíceis aqui e que vai dar curiosidades bem interessantes. Mas antes, como a gente costume, a gente vai pra um Cracker Pack que agora já tá craqueado, né Nelski? É, eu quero guardar o pacotinho bonitinho, então eu cortei a pontinha. Mas pode fazer o barulhinho que eu tô abrindo. A gente conspira esse Take the Crown, que foi um bacete bacana, cara. Deu pra colocar muitas cartas no cubo com preço muito mais de conta. Ela achou muito o Shaw & Thel, Berserk, Sneak Attack, sabe? São três cartas. Sneak Attack saiu em Eterno. Eterno Master, sabe. Mas o Shaw & Thel ajudou pra caramba. E as cartas de Conspiracy são legais? As de novo Conspiracy? Tem. Mas o único problema é que Conspiracy, como ele é muito multiplayer... E draft também, né? Muitas cartas só funcionam. Então, pra draft no cubo é bom, entendeu? O cubo é draft. Tem algumas, né? Tem algumas, né? Tem algumas que é meio chatinha. É porque tem muitas cartas que, por exemplo, dizem assim, nomeiam uma carta. Entendeu? E isso é feito quando tu tem muitas comuns que isso espera que tu pegue mais de um X, né? Então, essas cartas não dá pra colocar. Mas tem, por exemplo, aquela lá que todas as tuas mãos, todas as tuas regras jogam uma de uma cor. Tem uma, mas aqui tem uma que é aquela Sovereign's Realm, que eu acho. Tem aquela outra que, tipo, tu não pode conjurar instantâneas de feitiços, mas as tuas criaturas custam menos, sabe? Então, essas cartas dá pra colocar no cubo. Também tem aquele maguinho, sabe? Que antes de começar o jogo tu revela uma carta que tu não tá jogando e tu pode castar ela, sabe? Então, tem algumas cartas interessantes nesse estilo, só... Não dá pra... Tipo, o primeiro erro que eu cometi quando eu montei o cubo anterior foi que Ah, vou colocar todas as construídas porque elas são divertidas. Não, não funciona. Ela não funciona muito bem, porque tudo bem, é um pique de graça que tu vai deixar uma criatura tua custar uma menos ou entrar com o marcador em mais um, mais um, sabe? Mas não tem o mesmo impacto. É só uma criatura, né? Tu não vai ter cópias. Exato. Então tá, vamos lá pro nosso Cracker Pack. Começando a primeira, uma preta, Absorb This. A gente vai pegar os traduções. Não tem tradução em português. É, é verdade. Só se quiser tradução pra japonês, te dê isso. Bota aí, Felipe. Bom, tá. A primeira preta, Absorb This, por seis genéricos e um preto, um feitiço. O player alvo perde quatro de vida e você ganha quatro de vida. E tem Basic Land Cycling. Eu não sei como é que foi traduzido. Reciclagem a gente tem no básico. Que horror. Ficou horrível essas coisas em português, é triste. Por um genérico e um preto. Sete de mana? Todas essas que tem, geralmente, Land Cycling são muito caras o efeito pelo que fazem. É a parte ruim do negócio. É uma coisa bem late game mesmo. Praticamente, tu tem que olhar a carta como se tivesse só o Basic Land Cycling no início do jogo. É dois de mana, arruma um rapaz de mana. Isso. Quem sabe, lá no fundo. Eu posso sugar quatro. A próxima é um dos bichinhos especialistas pra draft, que no anterior eram só artefatos, se não me engano. Esse daqui já foi diferente, tem uma morda diferente. Então, informante ilusionário, ilusão, não sei. Uma criatura passa o ilusão, por um azul genérico, é um 3. Você drafta ele virado pra cima, e durante o draft você pode virar de face pra baixo. Se você o fizer, olhe a próxima carta draftada pelo jogador de sua escolha. Ele tem flying, que fica lá embaixo, é muito esquisito. O que a vantagem dessas cartas é que tu pode olhar quem tá antes de ti, e saber o que ele tá draftando, sabe? E aí, eu lembro que tinha uma carta parecida no outro, que eu acho que era até um cãozinho e tal. Ele fazia mais ou menos a mesma coisa, mas tu só podia usar do player da tua direita. E daí não era tão útil, porque se rodar, quando tu não pode pensar, Ah, não, mas já tá acabando aqui o pacotinho, eu vou olhar o próximo cara que vai virar pro outro lado agora o draft. Agora a próxima, não é a primeira da nova mecânica, o Crown Hunter Hireling. Por 4 genéricos e 1 vermelho, é um mercenário ogro, uma 4x4. Quando ele entra no campo de batalha, você se torna o Monarca. E ele não pode atacar, a menos que o player defensor é o Monarca. É uma 4x4x5? É uma 4x4x5. É, e vem toda a carta, vem todo o pacote, vem o token do Monarca, eu acho. Não, é um token normal. É? Eu achei que todo o pacote vinha com o token do Monarca. Porque ele tem duas faces, inclusive. Sim, mas não, ele só... E parece que tem um erro de... Tem. Um typo, né? Eu não lembro onde é que é. É The Beginning or Draw Step. Não tem o off. Ah, é, faltou o R. O off. Faltou o off. Então, o Monarca tem direito a todo final da endstep comprar uma carta, mas se alguém der dano a ti, ele se torna um Monarca. Dano de combate. Dano de combate. Próxima, Fester Gloom, com dois genéricos e um preto, um feitiço. As criaturas não pretas ganham o menos um, menos um, até o final do turno. Get it. Não sei porque tem não preta, porque por esse custo já tem outras coisas que fazem isso, né? Ainda mais que é três de mana, pra menos um, menos um. É, porque 10 for dois de mana é todas as criaturas, afeta as tuas, e tu não quer essa aqui, pelo menos se tu tiver em preto, salva, né? Se tu tiver Mono Black, vai matar token. Nossa, instantânea. É. Até seria mais interessante. Nem sei de onde é que é essa carta, se ela é muito antiga ou se ela é mais nova. Parece ser de Lorin, pela arte. Então a próxima, uma muito útil nesses cenários, Fade into Antiquity. Dois genéricos e um verde. Eu vou conseguir um dia dizer as cores do Magic certas. Um feitiço, exílio e o artefato é um encantamento alto. E com certeza que é de Teres. É, pela arte é certamente Teres. Porque tinha os deuses, tinha que exilar encantamento. Eu lembro que tem uma que é um genérico, uma branca, só. É, mas esse não tá mais na color, pai. É, eu sei. Já foi, sabe? Mas mesmo assim, tipo, Teres de Mana vai muito apagar. A próxima é óbvia que é de Innistrad. Zealous Strike. Por um branco e um genérico, uma instantânea. Criatura-alvo ganha mais dois, mais dois. E First Strike até o final do turno. E na arte tem o símbolo de... Avacin! Avacin. Avacin! Avacin! Tu sabe que ainda tem um efeito especial, né? Porque tu nunca fala... Eu sei que eu nunca falo, eu falo de propósito. Tu só pra encher o saco. Tô mandando gravar editando e colocando... A próxima é uma muito boa, tá? Twin Bolt. Por um genérico e um vermelho, uma instantânea, dá dois de dano dividido como você quiser, entre uma ou duas criaturas ou jogadores-alvo. Muito bom. É um banizinho bem legal. Tá, tem uma que é um de mana, mas é feitiço. Entendeu? Faz sentido. Entre Forca de Bolt e essa, por um de mana a mais ser instantânea, faz sentido. Não tem uma que é dois de mana e dá tipo um de dano na criatura e dois em outra? Por dois de mana? Por dois de mana eu acho que não. Por três. Eu acho que sim. Por dois de mana eu acho que não. Por dois de mana eu acho que não. E a três de mana é que tu divide como tu quiser. Isso. Porque é feitiço. Não, não é dividido como tu quiser. Você tem que é só em criatura, não dá em um de ouro. E a dois não em um dos. Aí eu não sei. Só em criatura, daí eu não tô ligado. No próximo, Unnerve. Por três genéricos e um preto. No feitiço, cada oponente descarta duas cartas. Ótimo pra multiplayer. Unnerve. Eu me de Unnerve. Unnerve. Nossa, tem Reinventor nesse set. Eu não lembrava. Unnerve. Próxima clássica, Divination. Dois genéricos e um azul. Sorcery. Comprou duas cartas. Essa carta eu devia ter em todos os sets. Porque é tão básica, só que é uma carta bacana de jogar. E é útil em qualquer coisa. Não tem como um draft tronquilhar uma dessas estar na tua cor. Agora vamos pros incomuns. Eu acho que essa aqui é a primeira exclusiva do set. Shipwreck Singer por um azul e um preto. Uma criatura Siren. Eu acho que é de Teros. Eu acho que não é de Teros. Mas a arte é muito foda. Então uma Siren, voar, um, dois. E ela tem pague um genérico e um azul. Uma criatura alvo que é um oponente de control e ataque esse turno. Se estiver rápido. Ou pague um genérico e um preto. Vira. As criaturas atacantes ganham menos um, menos um até o final do turno. É de Teros. Com certeza. Eu lembro que na época eu estava tentando draftar até eles ao nível dessa Siren. É legal. Bem... Tu pode combiar as duas habilidades, né? Porque só uma delas vira. Sim. A vantagem é que tu pode forçar o cara a atacar, né? Às vezes ele não pode te atacar, mas ele pode atacar outra pessoa também, né? Esse que é o bom dos jogos de multiplayer. Esse é um tipo de carta legal para os jogos de multiplayer. Porque não diz que as criaturas atacantes não têm limitação nenhuma. Então o cara está atacando no outro lado da mesa. Deixa eu sacanear com alguém ali. Então outra carta referente especificamente à Conspiracy. Os Cavaleiros da Rosa Negra. Por três genéricos, uma branca e um preto. Humanos Cavaleiros. 4-4. Quando ele entra no campo de batalha, você se torna um monarca. Toda vez que um oponente se torna um monarca, se você era um monarca no início do turno, aquele player perde 2 de vida e você ganha 2 de vida. Legal. Não lembrava dessa carta. Essa carta é interessante para desmotivar os caras e tirar o... O monarca de ti, é. Mas por lá que comprar uma carta extra no turno... Foda-se, perda 2 de vida. É para sugar 2 de vida. É, mas mesmo assim, cara. Comprar carta é muito melhor do que... Tudo bem, mas o negócio é que tem... Consegue fazer decks dedicados de virar monarca todo turno. Mesmo que tu não ataque o oponente, sabe? Tem várias cartas que simplesmente dizem que tu vira o monarca. Daí o que tu vai ficar fazendo é... Eu virei o monarca. Ah, eu tirei o meu monarca. Beleza, eu ganhei 1 carta e ganhei 2 de vida e tu perda 2. Todo turno fica fazendo isso, entendeu? Tu vira um deck praticamente só de transformar os outros em monarca para tu ganhar os outros. Mas eu acho que não tem nada que te faça voltar a ser o monarca no turno do oponente. Tem um terreno. Se é um físico, pode ativar só como instant turno. Não sei se é isso, cara. É. Ah, e sempre tem as putaria com flecha ou alguma coisa do tipo. Ah, mas daí... Ah, não sei se tem no set, né? É, mas é. Também não decorei todas as cartas de conspira. Você perdeu demais, né? Outra desse, seguindo o mesmo tipo. O guarda do palácio. O palace jailer. Tá dentro do jogo, no deck and text. Certo? Por 2 genéricos e 2 brancos, 1 humano soldado, 2-2, quando ele entra no campo de batalha, você se torna um monarca. E quando ele também entra no campo de batalha, exile a criatura alfa que o oponente controla até que o oponente se torne um monarca. Poxa. Não tava ligado, muito forte mesmo. É. É um... Path to Exile, não. Journey to Nowhere. Um Journey to Nowhere e ainda tu vira um monarca. É, ele é um Demon Hunter que te dá draw extra tutor. E se tu pensar que o Death Antiques é um deck de prisão... Sim. Mas 4 de mana ele tá jogando quantas cópias? Uma cópia. Porque ele é tutorável com o Reprutador da Guarda, né? É, acho que é 2-2 pequenininho. Reprutador da Guarda também, né? Baita... Baita adição pro Death Antiques. É, é óbvio que dentro da Wizards tem alguém que ama Death Antiques. Sempre saiu alguma coisa, né? Nesses sets eram duas. Saiu o Perlantic, aquele que é o... 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 É melhor que o Cálice, né? É, teve há pouco tempo atrás, teve aquele cara que impede... Token de entrar, Reanimator. E aí impede Token também, né? Impede Token em Reanimator. Aquela que se uma criatura entrar... É, se uma criatura entrar... Ela não impede Token, não Token. Ele é no Token, especificamente. Bom, mas independente. É uma criatura baratinha de 2 de mana que... Isso, com Flash. Trava com Reanimator. É, com Flash. Que trava Reanimator automaticamente. Então vamos pra nossa próxima, a Hara. Que, obviamente, é uma bosta. Custody Lich. Não é um Lich, é um Zumbi Clare. Por 3 genéricos, 2 pretos, uma 4-2. Quando ela entra no campo de batalha, você se torna um Monarca. Quando você se torna um Monarca, o Player Alpha sacrifica uma criatura. Não é ruim no set. Mas, né? Não, exatamente. Mas comparado ao que tu consegue tirar, né? É. Tem que ter uma foil ainda, né? É... Eu acho que é a lente. Nem sempre é foil ainda. Nem sempre é foil. Ah, tem uma foil. Não, sempre tem foil com a Inspiração, tá? Ah, é obrigatório? Não, eu não tô nem... É só nos Masters, né? Nos Masters, eu acho. Bom, é uma carta bonita, porque eu adoro carta dourada. Farikas Mender. 3 genéricos, 1 preto e 1 verde. Uma Gorgon. 4-3. Quando ela entra no campo de batalha, você pode retornar a criatura em tratamento alvo do seu cemitério para a sua mão. E a cartinha de... Não vem lente. A cartinha de Conspiracy é Hired Heist. É uma rede em agenda, então você começa ela em jogo na sua command zone virada para baixo. E você pode virar ela para cima a qualquer momento. E escolher um nome e revelar o nome escolhido. Tem que escolher um nome quando... Antes de começar o jogo. Talvez que uma criatura que você controla com o nome escolhido der da anti-combate é um player, você pode pagar um azul. Se você fizer, compra uma carta. Essas cartas que eu estava falando não valem muito a pena, Sérgio. Porque se você está comum no Sérgio, uma comum, pode conseguir duas, três cópias, vale a pena. Coloca tipo num cubo, num... É. Mas coloca num bichinho que você vai achar, tipo um 2-2-2-3, sabe? Pronto. Tem três cópias desse cara, tem boas chances de você conseguir ser contando cartas com isso, né? Mas quando tem uma cópia só, é mais complicado. Como eu queria que ele fizesse uma carta que fosse tipo uma espada em arado, que ao invés de botar no Exilio, colocasse no... na comando do exilio. Por que? Caso aquele grifo maldito que tu pode castar do exilio. Tu quer uma carta pra conter food chain. Isso. Ah, tá? Por que? Só tem duas que castam do exilio. Mas pensa que daí tu vai conseguir deter todas? Tu quer uma carta pra deter duas, cara. Cara, nem em Planeswalk é assim. Não, não. Espera aí. Tu vai poder deter todas as cartas que a espada em arado já detém. Porque daí ao invés de botar no exilio, tu vai botar na comando de zone. Exilio uma criatura, então. Isso. Só que daí... E além disso também vai afetar o grifo. O grifo tem tanta raiva de footinho, cara. Perdeu pra ele no último legasio. Sim. No penúltimo. Ah, mas eu... Não, não tem nenhuma carta que referencia a comando de zone. Não pode referenciar a comando de zone em set normal. É, mas em commander tem, né? Não, em commander, em sets complementares, como que eles chamam sets que não são estrais? Especial, sei lá. Acho que é complementar, especial, alguma coisa assim. Esses sets podem referenciar a comando de zone, mas na verdade podem referenciar coisas que o standard não referencia, mas o standard não pode referenciar nada que os outros sets referenciam. Mas pode sair, tipo, num... Sai num comando, sim. Isso, num comando. Uma branca. Não, coloque a criatura no álbum do controlador, que é igual ao ataque. Por que você não bota aquela lá que saiu em commander também, que põe em X do topo? Muito bom. Não, ele usa nas Unexpectedly Absent. Bom, então antes só da gente ir pro nosso game show, o nosso joguinho de perguntas e respostas. Então antes de nós irmos para o nosso game show em si, vamos comentar sobre algumas bostas, literalmente, que a Wizards fez recentemente. Que foram, assim, duas mudanças que eles fizeram que, pra mim, assim, é muito coisa de gente estúpida tomando decisões, sabe? E é impressionante como tem gente estúpida tomando decisões nesse rumo, né? Não, mas é que nem o que o cara falou, assim, nunca tente atribuir a malícia o que pode ser respondido com estupidez. Eles não estão sendo sacana, eles só são burros mesmo. É, sabe? Teve duas. A primeira me incomodou menos, que não me afeta tanto, que foi a questão que agora não tem mais promo FNM, né? Não tem mais cartas promo. Agora todas as promos de FNM são tokens. Dupla face. Foia. É, tudo bem. É legal. Só que a questão, o problema é o seguinte. Olha, nós temos um problema de que nós não temos cartas boas saindo como promos de FNM. Com a solução, a gente remove cartas promo de FNM. Isso lembra uma coisa que o primeiro chefe falou pra mim. Falou o seguinte. Tu tem um bebê chorando. Tu tem um problema? Sim. Aí tu pega o bebê chorando e coloca ele fora da casa. Tu não tem mais um problema. Mas tu não tem mais o bebê. É, faz todo sentido. É tipo isso, sabe? Sobe vantagem, né? Até tua mulher chegar em casa. Aí tu tem dois problemas. Ou, na verdade, tu deixa de ter três problemas. Não vai ter mais a mulher, né? Bom, mas, cara, eu não consigo entender. Parece que nas últimas coisas eles tinham se tocado e eles colocaram coisas como... FatalClush e outro... É? Sabe? Poxa, cartas legais. Porque isso fazia. Olha, eu lembro que na época que eu ainda ganhava... Não teve uma época que eu ia jogar assim na loja, porque... Era o local que tinha mais gente pra jogar. E eu ganhei algumas promos lá. E eu lembro que eu ficava bravo. Porque assim, eu via a galera ganhar promo do... Do Enrabaku, ganhar promo pelo Path of Exile. E eu, pô, qual é a minha promo? Ah, o Mir. Pô, eu gosto de Mir, mas sacanagem. O cara ganhou o Enrabaku. O Enrabaku foi no pré-release de World Wake. World Wake não, Rise of Eldrazen. Que a promo que tu ganhava, estilo, no pré-release, era do Enrabaku. Né? Só que a diferença era que naquela época, tu não podia jogar com o Enrabaku, né? Então era tua promo que tu não... Mas tu não podia usar na tua... Que tu não podia usar na pré-release. Eu preferia, tipo, agora pegar e ganhar, sei lá, um... Unicobolas e não poder jogar com ele no pré-release. Claro. Faria mais pra mim e faz mais sentido comentário isso. Ah, e são artes diferentes. Geralmente eram artes legais. Que não vinham e não ia ter outra carta com aquela arte. Então se tu quisesse... E eu lembro ainda que na época eu me incomodava ainda mais. Que o cara da loja... O cara é um cuzão, né? Fala o nome dele pra não xingar ainda. Pra não dar atenção pra ele. Mas o cara da loja guardava todos os promos pra ele. Tinha pastas e pastas de promo. E ele nunca dava as promos. Sabe que isso tu pode anunciar pra Wizards, né? Que ele perde o status de... É, ele fechou. Acho que ele fechou a loja. Ele era tão cuzão que conseguiu quebrar. Mas aviso pra todo mundo, se alguém tá insatisfeito com como uma loja lida com promos, assim, tudo. A loja tem uma certa liberdade em como ela vai distribuir as cartas promo, até onde eu sei. Mas se vocês suspeitam de comportamento malicioso, vocês podem denunciar a loja pra Wizards. Que se a Wizards vão fazer uma investigação, eu espero, pelo menos que eles façam uma investigação, e se for comprovado que de fato a loja tá fazendo alguma coisa errada, incorreta, ela corre o risco de perder o status de WPN. Isso. Que daí ela não ganha mais promo, ela não consegue mais fazer torneios sancionados. Que pra uma loja é ruim. Sim, sim. Porque é uma forma de ganhar dinheiro. Os torneios... Não, pra falar a verdade, os torneios, eu acho que é a única forma das lojas de ganhar dinheiro, porque... Os torneios não dão dinheiro. O que dá dinheiro é trazer a gente pra loja. Não, sim, mas eu digo, a venda de produtos dá muito pouco dinheiro. Eu lembro porque lá em Natal a gente tentou ainda, o meu xará, o outro Nelson, tentou ir pra São Paulo falar com a Devir, pra levantar como é que era a questão de comprar cartas deles e quanto é que era o custo, né, direto na fábrica, coisas desse tipo. E, tipo, na época o booster custava 10 pilas e tu comprava por R$7,50 da Devir, se não me engano. Então o lucro por booster era bem pouco. Daí tu contava, tá, quanto é que custa pra manter uma loja, assim, física, sem isso tu contar empregado, sem contar, né, digamos que tu vá trabalhar na tua loja, digamos que tu vá trabalhar na tua loja, digamos uns mil e poucos pilas por mês. Pode dar de busca que a gente tenha que ganhar lei, pai. Sim. Que eu posso levantar esses mil e poucos. E dar R$2,50 sem descontar SMS ainda, né. É. Mas tem uma questão muito relevante dessa parte dos tokens, porque eles tinham acertado. Sim, exato. A comunidade tinha pedido, assim, olha só, nós não, o atendam-se pro FNM tá baixo, ninguém tá satisfeito com as promos, tipo, as promos tem que ser melhores, não necessariamente, ah, tem que ser cartas caras. Mas façam cartas que joguem, né. Isso, nem que seja cartas que joguem T2, porque o foco do FNM é T2, é standard. Então, tipo, façam cartas que estejam jogando atualmente no T2. As pessoas podem realmente colocar nos decks delas, pra dar uma equipada no deck, né. Não precisam ser raras ou míticas, tem um monte de... Não, pode ser comum, comum. Isso. Se fosse, sei lá, qual é aquele Lightning Strike de energia lá, sabe. Ah, tá, porque é 2 de mana, 3 de novo. Isso, 3 de energia. É, já tá servindo essa coisa. Isso, e eles acertaram, porque eles fizeram, eles mostraram, tipo, as próximas 5 promos, e tinha Fatal Push, tinha Terhub, tipo, tinham cartas que são jogadas. São cartas interessantes pra ter como promo. Daí você pensa, pô, legal, eles acertaram a mão, eles chegaram no ponto certo. Não era só isso, também tinha aquela disintegration, também, a Preciso Disintegration. Tipo, eram cartas que realmente vinham o jogo, sabe. Não precisa ser o Gileon, pode ser a incomunzinha. Mas aí não. Daí não, olha só, a gente acertou, mas para tudo, a gente não pode acertar. Eu acho que é estranho. Eu não sei se eu li o documento certo, o artigo certo da Wistens, porque eles não deram razão nenhuma pra isso. Ah, a razão que eles deram é porque, tipo, as pessoas, eles fizeram os tokens de Inestrade, os dupla face, o foil, de Eldet Moon, pra falar a verdade. E daí fizeram também agora o token do, que era um autópter, o outro lado era Gremlin, pra alguma coisa que eu não lembro o que que era. E daí eles falaram que a repercussão daquilo foi muito positiva. Que as pessoas gostaram. As pessoas gostam de tokens de dupla face, é óbvio. Isso não é difícil. Só que nem qualquer problema, tipo, ok, Wistens. E eles já fizeram o token de dupla face bem antes, né, que os de comando já vieram dupla face. Isso, e ainda mais que são foil, né, então eles são foil, eles não entortam porque são dupla face. É, foil dupla face é genial, né. Então, tipo, só que nem vem aquela questão assim, tipo, ok, as pessoas gostam de token, principalmente token foil, pra dar aquela pimpada e tal, mas, tipo, cara, as pessoas gostam de token, mas pra ganhar em questões extras, né. Tipo, ah, tem lá agora os Magic League, tem esses tipos de coisas, os showdown, blá blá blá. Cara, beleza, ganhar token de promo. É, bota um tokenzinho foil no booster. Mas não como promo de FNM. Por que, cara, assim, ó, tu olha nos grupos que tem no Facebook, assim, pro pessoal compartilhando essa notícia, é só o pessoal falando assim, tipo, por que diabos eu vou ser de casa na sexta-feira de noite, pra ir jogar uma FNM, se eu agora não ganhar um token? Tipo, e o pior, se tu fosse lá no, se tu fosse lá no Friday Night, e ganhasse um Fatal Push, ah, eu não uso Fatal Push no meu deck. Tá, mas é uma carta que com certeza muitas pessoas vão querer, então tu vai conseguir trocar por uma carta de banqueira. Agora, um token, é muito difícil tu ter um deck que use token, que precise dos tokens, sabe? Isso. Tu vai, ah, eu ganho um token de goblin, tu joga goblin, não, nunca tô ganhando deck vermelho na minha vida. É, vai ser só o pessoal que mais gosta de pimpar o deck. Pimpar cubo, por exemplo. Mas, vai ter que ir com a informação. Mas, isso que eu tô falando, vai ser um pool de gente muito pequena que vai querer o token. Tipo, aí tá. E dupla face, vai ser o quê? Tipo, um lado goblin, o outro lado mir, não tem nada a ver, tá ligado? O problema de token em dupla face é que tu não pode colocar em sleeve também, né? Ou tem que usar um sleeve transparente, né? Porque senão é inútil. Ah, geralmente tu vai usar um dos lados só, né? Tipo... É isso que eu tô dizendo, nunca vai ser os dois lados útil. Tem, porque, ah, tem zumbi dos dois lados, porque tem um dia que eu quero um zumbi de um mundo, e outro dia eu quero um zumbi de um outro. É, o da Liliana, os zumbis lá de um último mundo, que eu faço assim, né? Tem um lado é um zumbi mulher, e o outro lado é um zumbi homem. E tu escolhe o jeito. Pelo menos tem um. A ideia, um lado é um dragão, e o outro lado é um dragão já meio feminino. Token não tem ninguém, cara. Mas é que a questão é justamente essa, é entender o que as pessoas gostam e por que elas gostam e onde elas gostam. Tipo, não... Ah, não, as pessoas gostam de token, vamos tirar as promocas da token. É muito imbecil, cara. É, não faz o mínimo sentido. O mínimo sentido. Mas, isso não é o pior. Foi a segunda coisa que incomodou mais o Zermatense. Assim, eu sou alguém que gosta de dados. Até porque o meu trabalho é meio que lidar com isso, mas eu também gosto de transparência, sabe? Dados, data. Não, dados. Eu gosto de dados também, de data. Eu acho divertido. Gosto do pobre D12, que sempre é excluído. Tadinho, só usa machado e frango. Mas... Porque a Wizards decidiu limitar drasticamente a forma como eles liberam informações sobre decks que venceram no MTGO, né? No Magic Online. Porque o quarto problema, antigamente, a Wizards, elas liberavam 10 por dia, certo? E agora eles passaram a liberar 5 por dia. Era o top 10 e agora 5 aleatórios, né? Não, eram 10 aleatórios. Esse é o problema. Antes eram 10 aleatórios. Agora são 5 decks diferentes. Isso. E qual é o problema disso? Isso introduz viés. E fala pra qualquer pessoa que trabalha com dados, a partir do momento que tu tem viés nos teus dados, ele se torna inútil. Entendeu? Então, essa informação é completamente inútil. O viés, tu diz, no caso, é o que é diferente, quem é que vai decidir o que é diferente. Exato. Porque eles quiseram, assim, ó, pra não mostrar que o metagame tá meio estagnado, eles fizeram, quem sabe a gente não vai mostrar que tem mais o metagame, entendeu? Em vez de trabalhar... Tipo, o dado te mostrou que tu tem um problema no teu metagame, que ele tá estagnado. Qual é a solução que a Wizards fez? Ah, vamos corrigir os dados. E não corrigir o problema que os dados te mostraram, sabe? Tem uma fala bem antiga que meu pai conta de uma época que ele trabalhava no jornal, que o cara dizia, assim, se o mito é melhor do que o fato, complica se o mito. É, sabe? E isso não incomoda muito, porque como tem aquele baita artigo que o Cephan Oliver escreveu, né? Porque antigamente, cara, o Maitreja Goldfish era muito rico nos dados que ele tinha. Ele tinha informação de matchups, quer dizer, ó, esse deck ganha x% desse outro deck. E eu penso assim, se eu sou um... aqueles caras que gostam de fazer um deck rogue, eu consigo ver qual é o metagame e eu sei como atacar o meta. Isso. Entendeu? Então, se eu sou um bom Brewer, eu sei como montar um baralho pra ganhar do meta. E se eu sou um Spike, eu consigo tomar decisões corretas sobre isso sem ter que pagar pra ter acesso a informação. Ou se é um jogador profissional que tenha acesso a essa informação de qualquer forma. Sim. Sabe? Outra coisa que eu não sabia, cara, que a Wizards fez, a Star City uma vez começou a fazer essas análises dos ECG Open. Eles começaram a fazer essa análise de meta. E a Wizards chegou pra eles, para de fazer isso. Tipo, como assim, cara? Sabe? Parece que a Wizards, ela não quer mais mostrar a informação. Porque daí fica mais fácil de ocultar as falhas que eles têm, sabe? E isso me incomoda muito. Entendeu? Eu já falei, eu não acho um problema eles errarem. Eu acho um problema eles esconderem os erros ou não aceitarem que erraram. Entendeu? Os caras têm que fazer um monte de coisa. Eu compreendo que eles vão errar e eu acho interessante eles fazerem coisas como Marvel ou como as outras coisas porque eles estão tentando coisas novas. Melhor tentar e errar e consertar depois que nem tentar, né? Ficar parado no tempo. É, e daí tem uma questão. Essa questão de liberar os decks é uma coisa muito complexa. Porque são vários os pontos, né? Tem gente que defende essa não liberação dos decks e daí fala assim ah, é injusto com os pros. Porque o pro vai lá e eles se juntam para testar decks e testar os matchups e daí se tu libera essa informação para todo mundo na internet e qualquer área igual vai lá, pega o dado e daí tipo não precisou passar por todo aquele trabalho que os pros passaram e tem isso. Só que em contrapartida tu tem o efeito colateral disso. Porque justamente agora tu dá mais poder ainda para os pros. E se eu sou um cara que é tipo assim eu quero entrar nesse mundo eu quero virar um pro player só que eu estou começando. Eu tenho que começar a jogar GP eu tenho que começar a jogar os RPGs e tal e eu preciso saber o que está sendo jogado qual que é o meta o que vão fazer o que vai ser de voz o que vai ser estratégico e daí o cara que já é pró o cara tem times lá de 10, 15 pessoas que estão testando decks e os caras conseguem juntar uma massa de dados muito grande. E eu como um jogador que estou começando e não tenho time eu não tenho acesso a esse tipo de informação mais. Não vai ter as cartas não vai ter a galera para jogar o time. Então tipo eu se eu começar a jogar todos os dias não sei quantas horas por dia eu vou conseguir jogar lá digamos 200 partidas em uma semana os prós juntas vão jogar duas mil. E daí quando é que eu não competi com esse tipo de informação? Sabe? Não tem como tu entrar mais parece que o Wizards está também protegendo um grupo específico de pessoas para esse grupo específico continuar sendo os únicos que estão no topo e o resto é o resto. E essa questão de um formato estar estagnado o formato estar resolvido como o Atos falou para quem é wrong para quem é Brewer isso é muito bom porque daí tu consegue saber exatamente o que tu está atacando e no fim das contas para quem é competitivo e para quem está indo para o torneio isso também é bom porque tu sabe o que tu vai esperar. E para quem só gosta de jogar FNM jogar rankingzinho casual isso não faz diferença. Não importa. Exato. Não importa quem os prós estão jogando para mim eu vou jogar o deck e eu quero. E daí isso tem um aspecto que assim ele é complicado para o T2 na visão da Wizards mas é muito pior para formatos como o LVS Vintage. Muito pior. Porque hoje o que existe de evolução desses dois formatos é basicamente o que acontece no MTGO. Principalmente Vintage. É. Porque é jogado muito mais no TGO. Isso. Porque Vintage tem cinco eventos grandes no ano e daí as pessoas até tem alguns eventos locais mas são esporádicos mas o que faz o formato evoluir e se adaptar a qualquer mudança é o que acontece no MTGO. E o Legs também está passando muito por isso porque o Legs está cada vez mais parecido com o Vintage. E esses dois formatos já são formatos lentos para evoluir. São formatos que demoram para se adaptar ao que acontece de novidade. E sem esse tipo de dado o formato vai ficar mais lento ainda. Vai ser mais difícil ainda no formato evoluir. Então é muito complicado uma decisão muito ruim. E justamente se fossem cinco decks aleatórios não teria nenhum problema. Isso. É menos informação mas ele tem informação útil. Mas quando eles falam que não, você cinco decks que são diferentes claro, isso é muito bonito. Eles setoram um pouco o que eles definiam de diferente, né? Tem que ter X cartas diferentes. Mas isso é viés, entendeu? Tu não dá mais para confiar naqueles dados. Tu não pode mais saber que aqueles cinco dados representam o meta. Porque o que eles fizeram? Eles acabaram publicando informações sobre decks mas dão informação sobre o meta. Tu não tem mais como usar aqueles cinco caras como informação do meta. Ah, é só uma amostragem. Aqui tem um deck que jogou. Não, não é nem amostragem. Não é uma amostragem válida. Esse é o problema. Estatisticamente não é uma amostragem válida porque ela tem viés. Isso. Não, mas ainda são cinco decks que jogaram naquela época. Tu não pode mais lidar com isso. Não são decks estatisticamente válidos. Não, são curiosidades. São isso. Esses cinco decks jogaram. Ah, é curiosidade. Jogaram não. Não fizeram cinco zero numa liga. É. Ah, é só os que fizeram cinco zero. Mas mesmo assim, tipo... É uma curiosidade, não é um dado estatístico. E pra começar com esses decks que fazem cinco zero, eu acredito que eles nem mostram quais foram os went-ups que eles implantaram. Não, não tem. Então, tipo, pode ser um deck que é cinco zero porque ele pegou cinco went-ups extremamente favoráveis. Tipo, ah, o cara fez ali um deckzinho wrong que ele é feito pra ganhar do Monument, lá, o deck azul e branco novo que surgiu. E o cara pegou cinco Monument sempre pela frente e o cara assim, pá, o deck é interessante e o meta não. Na verdade, não. Sim. Sabe? Se tu fosse te olhar pro metagaming todo, ele tem tipo zero por cento de transgainha todos os decks e cinco por cento de ganhado. Do W Monument. Acontece. Sabe? É... E isso me incomoda mais principalmente porque se tu for olhar o último resultado do SCG Open, o meta do Standard tava saudável, cara. Isso. O cara, poxa, tipo, tinha um monte de deck diferente. Mas é que eles tomam essas decisões com conhecimentos de dois anos pra frente que a gente não tem, né? Então, talvez eles estejam vendo que talvez... Não, eles têm... Não sei se vocês ouviram, mas esse era o som dos meus olhos rolando. Nós temos que partir do princípio de que eles estão fazendo a coisa correta. A coisa correta é eles têm informações de dois anos pra frente e eles podem tomar decisões baseadas em dois anos pra frente. Nós temos que partir do princípio do melhor patamar, não do pior. Não, deixa eu terminar de falar, mano. Então, o que eu penso é o seguinte, eu acho que eles tinham um problema, eles só erraram na solução. Então, talvez eles tinham um problema de notar pelos dados, eles devem ter ridiculamente dados estatísticos do MTGO, eles devem saber tudo o que acontece, eles devem saber até qual é o deck que vence, eles devem saber. Qual é o deck que vence 100% eles devem ter. Eles são capazes de ter essa informação. Então, eles devem ter visto mostrando que os dados estavam mostrando que eles estavam indo pra uma estagnação. Eles pensaram, nós devemos fazer alguma coisa. E aí, o que aconteceu? Eles viram que em dois anos pra frente, não ia ter nada que resolvesse essa estagnação que eles estavam vendo nos dados. Não ia ter uma carta que ia resolver, não ia ter um deck que ia resolver, não ia ter uma coisa que ia resolver. Então, eles iam saber que o standard ia fuder de novo em dois anos. E daí, eles tentaram tapar o sol com uma peneira. Não. Unfuck standard. Unfuck the data. Unfuck standard? Mas esse é o meu ponto. Eles não têm tempo, porque em dois anos já está fechado. Não. Não é assim. As coisas a PT jogando não cai quando eu faço um princípio de um ponto. Há um ano atrás, o MTG e o Ludwig faziam toda essa análise de dados e publicavam até quais eram os matchups dos dados. Porque toda essa informação era liberada pelo MTG. Tipo, todo deck do Fazer 5.0, eles liberavam tudo. Toda essa informação estava transparente, o Ludwig ia lá, coletava toda essa informação e a Wizards chegou para o próprio Ludwig, como chegou para o Strassist e falou, não, parem com isso. E daí, como uma forma de evitar que outras pessoas fizessem esse tipo de quadrinhos de dados e análise, eles começaram a publicar só 10 decks. Então, e agora, diminuíram para 5. É uma coisa que eles já estão fazendo a long term, né? Estão fazendo há bastante tempo isso aí. E, tipo, e é como o Atos falou, eles estão só tentando tapar o sol com a peneira, eles estão tentando evitar porque, tipo, o problema do formato estar estagnado e se resolver rápido é porque, daí, quando tem um problema no formato, isso é gritante e aparece muito mais rápido. Então, tipo, digamos que a Wizards não tenha mais informação nenhuma. A gente voltou para a Idade da Pedra no Magic, que daí é para descobrir quem é que foi campeão do Grand Prix. Tem que comprar a revista lá. Tem que comprar o Brasil e ver o que é só lá. Tem que comprar o Brasil, né? Ali tem Dragão do Magic, mas dá uma nota vinda. É, e ela sai se parar de um vídeo. É, sai quando quer. Mas imagina que a gente voltou para a Idade da Pedra, tá? Tinha as listas das cards do Magic, quanto valia cada um ano atrás. Era massa. Tipo, vai demorar muito para as pessoas se derem conta de que, ah, o deck Marvel é um deck bom e é um deck a ser batido. Daí vai chegar a rotação e as pessoas não vão se dar conta que ele é o melhor deck. Então, para eles, isso é muito confortável. Deixa as pessoas se matando e fazendo decks aleatórios que eles nunca vão descobrir a merda. Só que, cara... Mas é justamente que tu está dizendo que derrubo o meu argumento, mas esse é o meu argumento. Eles sabem que tem alguma coisa errada, provavelmente, com os dados que eles têm daqui a dois anos e eles estão tentando mascarar com essa surpresa que eu disse. Mas eles não vão achar que isso. Eles têm um problema e eles usaram a solução errada. Então, em vez de eles consertarem o stand para impedir a estagnação, eles estão tentando esconder o problema. Eles não viram o copycat que estava embaixo do nariz dele e em cinco minutos foi resolvido. Ah, cara... Esse negócio... O copycat foi uma merda muito grande mas é a mesma coisa que a gente sei. Eles não viram o JIT, eles não viram o Skullclaim, eles não viram o Memory Jar. É o mesmo argumento, cara. Eu acho que eles não estão... Eles não têm consciência que daqui a dois anos vai ter um problema no standard. Eles simplesmente querem evitar que talvez tenha um problema no standard. Eles não fazem ideia se vai ter ou não. Só que eles querem evitar que esse tipo de coisa aconteça. Entendeu? Eles estão tentando trapar o rabo deles. Só isso. Porque lá na frente pode acontecer mas eles não sabem se vai acontecer ou não. Então... Mas eu acho que o argumento do copycat não é bom porque, tipo... Mas você tem que ver várias histórias desses... Eu sei, mas é que o problema é que a gente veio de uma série... Coisas que vão acontecer... A gente veio de uma série de banimentos no standard. A gente veio do banimento do meu Hakuco ou do meu... Mas isso eles já... E pelo menos isso eles admitiram que o standard passou por momentos muito caóticos e que justamente foi isso que fez com que eles trouxessem aquele grupo especializado em proplay pra tentar decidir isso. Como eu estou dizendo, a forma mais fácil de proteger esses erros do standard é tu fazer as pessoas não enxergarem que eles existem. Ah, isso sim. É isso que eu talvez desse um argumento, cara. Eles viram um problema e erraram a solução. O problema era o standard estava... O standard ia ter nos próximos dois anos ou estava a caminho de ter, pelo que os dados mostravam, uma estagnação muito grande. Ah, tem como resolver? Não, não tem isso. Daqui os set dois anos pra frente estão fechados. Não tem como botar alguma coisa pra resolver. Eles conseguem resolver tanto que o play design que entrou há pouco tempo atrás já conseguiu fazer coisa em hora de levar a atenção. Então eles têm informação. Não, na hora de levar a atenção eles não mexeram em hora de levar a atenção. Sim. Aquelas cartas que ferram com cores, pode ver, tem um artigo do cara lá que está chefiando o play design e ele fala que exatamente aquelas cartas lá que tipo de Ace's Defeat e aquelas coisas, eles falaram que foram colocados porque falta hoser barra hater em standard. Então eles colocaram aquelas cartas. Então eles conseguem mexer alguma coisa. Às vezes não conseguem mexer tanto na frente, mas eles conseguem mexer. Porque eu sei que, por exemplo, pelo que o Maru fala dos times, eles não têm, eles não são muito transparentes com os times deles, né? Sim. mas pelo que o Maru fala, Ixaló já está impresso. Bom, talvez. Entendeu? E Ixaló já está impresso e o set depois, pelo menos o nome, já está indo para impressão. Então esses aí não tem mais volta. Não sei se eles conseguem fazer coisa tanto da frente porque eles têm que ficar imprimindo os sets atuais também. Mas é que quando eles têm que fechar a folha, quando a folha está fechada, eles não podem mais modificar. E a folha é fechada com seis meses de antecedência. Mas enfim, particularmente eu acho muito ruim o fato de tu esconder informação para não mostrar o problema. Eu preferiria que eles, assim, olha, a gente viu que tem problema e vamos arrumar. Eu não me importo com isso. Eu me incomoda... Mas é que tá, eu acho que a maioria das pessoas se importa. Eu acho que a maioria das pessoas, prefere viver num mundinho cor-de-rosa que tá tudo bem porque se... Ah, não, pois é, teve muito banimento, tá ruim, é, o standard tá ruim, mas espera que daqui a dois anos nós vamos resolver. Não, ninguém vai esperar dois anos. Pra citar Gilbert, a gente é um culto agora? Sabe? Mas, cara, o que eu acho que vai acontecer com isso tudo? A gente vai voltar para a forma mais útil de fazer as coisas. Tipo, pegar um exemplo bem prático que eu tô vivendo agora, atualmente. Eu sou um dos caras que tô tentando ajudar a evolução do novo Mirkos, do Mirkos 2.0, pós-bole-mento. E daí eu tô falando diretamente com o cara que trouxe isso, que é o Callum, o Whiteface. e a gente tá tentando trocar listas e questão de mainboard, sideboard, pra tentar chegar num ponto de equilíbrio, porque o deck ainda não tá fazendo resultados expressivos no PGO, então não tem muita coisa divulgada de informação, porque eram dez decks aleatórios e a gente tinha que dar sorte de pegar plim, apareceu o Mirkos 3.0, isso, sabe? Então, apareceu algumas listas esporádicas, mas a gente não conseguia ter muita noção de matchup, esse tipo de coisa. e a gente tá fazendo esse trabalho de coletar esse tipo de dado de quem tá jogando com o deck e tentando fazer isso. Então, a gente tá criando o nosso próprio Goldfish, assim, pra tentar fazer esse tipo de análise. E vai acontecer isso, cara. Os fóruns vão acabar virando a fonte de dados pros jogadores. Sempre foi, né? O deck da Lanterna foi criado no fórum, praticamente. Foi. Mas aí ele foi, ele se tornou mais público quando mais pessoas tiveram acesso ao deck, entendeu? Isso. E mais pessoas conseguiram trabalhar nele. As pessoas vão ter que se voltar agora pros Reds da vida, não sei quais são os outros fóruns famosos, né? Só que o problema... MTG Salvation é o mais conhecido. Sim. Mas o problema é que, tipo, existia essa informação de graça, sabe? Existia essa informação que tava lá, pronta, MTG muito bicho, só coletava e usava. E agora, tipo, tem que fazer, passar todo o trabalho de novo, que é algo que é desnecessário. e ela vai acontecer. Tipo, entendeu? Não importa o que você desfaça essa informação, ela vai existir em algum lugar. Nem que seja as pessoas postando manualmente só essas listas em algum lugar pra gerar esses dados, mas esse dado vai aparecer. Que, aliás, é uma coisa que parece bem óbvia, né? O cara... Ah, todo mundo que terminar uma partida no MTGO, tem um sitezinho aqui que em cinco segundos tu consegue colocar a tua lista, quem foram os teus inimigos e quanto que foi o resultado de cada jogo. Se tu fizer um site que em cinco segundos tu consiga postar toda essa informação, pronto, tu já tem tudo. Se roubar, dá pra fazer alguma coisa pra ler a memória do MTGO e fazer isso automático, pegar o matchup, pegar as listas tudo da memória da aplicação. Pois é, se alguém se der o trabalho de querer fazer, ah, não, aqui ó, tem um site aqui, quer ajudar a comunidade, terminou um jogo no MTGO, pega cinco segundinhos aqui e coloca nos dados. eu não duvidaria de ir. Seria engraçado se fosse assim, se tivesse informação das cartas que teu oponente tem na mão na memória do teu cliente, sabe? Pô, imagina se tivesse isso, cara, nossa, acabou o MTGO. Tem o MTGO em C Sharp e eu duvido que eles protejam a memória de alguma forma. Pô, acabou o MTGO, essa carta, dá um negocinho que lê as cartinhas da mão, né? Você ficou um lugar, não é? E sabendo como alguma coisa do software é desenvolvida, tem várias vezes que o Mário e várias outras pessoas já falaram que é um problema agora que eles têm, que eles têm que consultar o pessoal do MTGO pra saber se vocês podem fazer uma carta ou não. Porque eles dizem, ah, eu quero fazer a carta assim, não, a gente não implementa o MTGO. Como assim, né? É tipo aquela Williams of Defense que eles falam que foi o negócio crucial, né? Qual? É que ela tu pode dividir em três pilhas. Sim. A primeira vez você dividiu em duas e daí a primeira vez você dividiu em três e você não tinha suporte no MTGO. Teve uma que eu vi que os caras falaram que foi caótica e que foi o... o Ashok? Ashok, sério? Porque tu tinha que controlar que o Ashok estava exilando cartas, aquele Ashok estava exilando cartas, então aquele Ashok tinha direito de buscar aquela pilha de cartas lá no exílio, então tu tinha que separar o teu exílio em pacotes, tinha que dar... tinha que setar valor para cada pacote do exílio, então tu tinha um exílio normal, tu tinha um exílio do Ashok 1, tu tinha um exílio do Ashok 2 e isso não tinha o MTGO, né? Não tinha. Bom, chega disso, chega de reclamar, vamos para o game. Então, se vocês quiserem jogar em casa, tentem fazer e adivinhar aí, coloquem nos comentários como vocês foram. e vocês provavelmente vão ir melhor que eu e que o Felipe, porque a gente... Ah, pô, eu separei entre fáceis e difíceis, não é preciso que você não acerte pelo menos as fáceis. E tem múltipla escolha. E tem... É, e a terceira categoria é múltipla escolha, então olha só. Não é tão difícil. Ah, e quem errar não vai levar a porta na cara. Então vamos lá, as regras do jogo para a gente fazer uma coisinha mais certinha. Cada acerto vale um ponto, não pode blublar, óbvio. Meu plano! Matheus que está segurando o computador aí, Felipe que está com o celular na mão. Eu vou gravar aquelas pontas. Aham, sei. Tchau, Matheus e eu que fizeram de vida. Os chutes estão valendo e zoeira também. Se seguir as regras da trivia, o Nelson Paul, o diretor, ele pode dar, tipo, os pontos. Os pontos pelo que eu quiser e pela zoeira que eu quiser. O jogo é meu, eu faço o que eu quero. Então vamos lá. Um, easy. Tá, espera aí, espera aí. Como é que a gente vai fazer para começar? Quem é que vai... Tipo, quem levantar a mão responde, quem der um tapa na mesa responde. Não, a mesa é de vidro, não é de vidro. A gente decide flipando carta, o que a gente vai fazer? Cada um, faz assim, cada um tem, tipo, a prioridade. A gente pegar, vamos pegar essas cartas aqui de Conspiracy que a gente abriu, quem tirar o CMC mais alto começa e a gente vai, de pergunta em pergunta, a gente vai dividindo. Tá, tu tem o direito da resposta... Deixa eu controlar aqui então. Pega duas cartas. Deixa eu tirar as que não tem CMC. Pega duas cartas só. Só duas? Pede assim, se tu responder e tu acertar, eu tenho o direito de tentar acertar também. Entendeu? Digamos que... Não, o Felipe não entendeu. Tu começa, a prioridade está contigo. Tu tenta responder e errou. Tá? Eu tenho o direito a responder e se eu acertar, eu marco um ponto, senão ninguém marca o ponto. Aí na próxima pergunta, a prioridade é minha. Então eu começo respondendo. Tá, então a gente só vai tirar agora o CMC para ver quem é que... Então vamos lá, quem tirar o maior CMC tem o primeiro direito de resposta. Eu vou criar o do Matheus porque ele tem sorte. É, eu acho que eu peguei... Peguei zero. É fácil, né? Zero e oito. Não, sete. Aqui eu não tenho CMC infinito. Não é assim que funciona mesmo. Então eu tenho prioridade. Então vamos lá, primeira pergunta, Easy. Que ano México foi lançado? Eu acho que eu sei. Deixa eu pensar. Eu acho que eu sei. Ah, eu vou chutar... Meu Deus do céu. Eu acho... Não, espera. Ano que vem é... 93. Ano que vem é 25 anos de México. Aê. Por isso que é a primeira que eu fiz aí. Eu acho que ela é... Supotinho, Supotinho. Vamos lá, rodem aí. Não, agora é minha. Agora é minha. Segunda, Easy. Fácil. Quantas cartas tem atualmente no Magic? Puta, que... Eu aceito números aproximados, não precisa ser números 100% certos. Mais de 30 mil. Não. 25 mil. Não. Magic tem atualmente em Kaladesh 16.678 cartas. Só isso? Eu ouvi falar já, mas... Descontando conspiras e cartas que não são de Magic normal. Não tem... Conspiras, esquemis, essas coisas do tipo. Então, parece pouco, né? Considerando que cada sete adiciona mais ou menos 300 cartas. Que jogo de merda, não porra cartas. Parar de jogar isso aí, né? Vamos para o Guiô. Isso aí. Felipe, número 3. Em quantas línguas Magic é impressa atualmente? Quantas línguas? Ah, deixa eu ver. Chinês, chinês simplificado, japonês, coreano, russo, francês, italiano, alemão, português, espanhol, tá. Coisa tipo, falei que você não conta, né? Não, não. Vamos ver. Liga de verdade. E não conta aquelas cartas por impressas uma única carta em uma única língua, que daí já vai para 30 e pouco. Inglês? Ah, droga, tinha que esquecer. Eu também achei que ele esquecer dessa. Não sei se tem outro idiota, 11? É, droga. não sei se tem outro idiota, não vai esquecer. Então, para recapitular, são 11, inglês, chinês tradicional, chinês simplificado, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, português, russo e espanhol. Também foi impresso cartas em latim, grego, firexiano, aramaico, hebraico e outras línguas que eu não vou lembrar. Eu sou foda. Vamos lá, Matheus, como a nossa introdução hoje de notícias foi falando sobre cartas foil, qual foi a primeira? A primeira carta foil, puta que pariu. Tu sabe qual foi? Tudo que tem que saber, né? Tudo que tem que saber, né? Eu lembro da carta, mas eu não consigo lembrar o nome. Aceito explicações da carta. Foi uma carta que foi exclusiva de um pré-release e eu acho que foi o pré-release da saga de Urza. Muito bem. Contou? Ficou. É, tudo certo até agora. Ah, pois é. Quer saber dar mais detalhes sobre ela? Ela era vermelha, se eu não me engano, era um dragão, alguma coisa? Muito bem. Lightning Dragon, de Urza Saga. Foi a primeira carta de foil no pré-release. É, não valeu este pouco não. 2,1. Bônus! Em que hora foi impressa essa carta? Ah, não. Putz, quem é a prioridade? Eu, Felipe? Ah, a prioridade ainda é tua. Tu acertou, continua a prioridade. Saga de Urza. Que ano foi isso? Ai, ai. Eu acho que meu filho Felipe chutar isso primeiro. Tá dando espanto o Felipe Matheus. Não. Deixa eu pensar. 98? 98? 26 de setembro de 98. Pô, acho que tá valendo. As minhas perguntas não tinham bônus. Bônus! Mas ela não foi a primeira carta de pré-release. Ou foi? Primeira carta de pré-release. Jesus! Onde? A primeira carta de pré-release? Tio Estivan. Hã? Tio Estivan, não. Tio Estivan nunca foi carta de pré-release. Infelizmente, senão eu já teria uma. Ele é tipo de criatura tio. Sim. Foi só pro chute essa, porque eu não faço a mínima ideia. Vou ajudar. Foi uma carta de tempest. É, pois eu sei que... É, mas eu não consigo lembrar a carta. Eu já vi isso em algum desses Did You Know Magic, assim, só que eu não consigo lembrar qual é o título da carta. Tu estudou antes do negócio? Achei que a gente tinha... Sacanagem. Ninguém tá precisado. Não, porque eu assisto os vídeos do Did You Know Magic. Ah, que é do Gathering Magic. Você teve direito a um bônus agora, reclama. Porra, meu. Não. Ah, desiste. Ah, desiste. Não vou conseguir lembrar qual é a carta. É uma warm verde, se chama Deep Coil Warm. Nossa. Prêmio de Tempest. Vamos para a próxima. Número 5. Essa fácil, hein? Molezinha. Qual é a maior CMC de Magic? Só em Black Border. Maior CMC de Magic? Só em Black Border. Não conta ali que foi de Monstros. Vamos. É, o Irapu, 15. Viu? Matheus, quer tentar? Ah, não. Eu quero tentar. Deixa eu ver. É o Draco? Draco, 16. E falando em custo de ativação, qual é o maior CMC de custo de ativação, Matheus? Isso é bônus ou não? Não, é a sexta. Maior CMC de ativação. Black Border, né? Sim. Se não for Black Border, eu vou dizer, né? Sempre Black Border. Maior custo de ativação. Ah. Isso é fácil, ela é nova. Tá. Acho que eu sei quem é. É um dos Eldrazi, de Rise of Eldrazi, que é o cara que tu busca por todos os Eldrazi que tu conhece, que tu tem fora de jogo e coloca em jogo? Uhum. Qual é a CMC dele? É 20, não é? Isso. Isso. Spaw, cyro, agula, moge. Tem uma atividade de 20. Pegue todos os Eldrazi que você possui fora do jogo e coloca em jogo. Estou apanhando porque tem um cachorro. Come back. 7. Vamos lá, Felipe. É o momento agora. É o momento. Nós sabemos que a criatura com o maior Power of Toughness de Magic Ever é o Bigfoot Monster, com 99 barra 99. Se você não contar os Ancetes, é a Maritilage, com 20 e 20. Se você não contar os Tokens, é o World Spine and War, com 15 e 15. Ou em Hakuk. Ou em Hakuk também é 15 e 15. Qual é o menor Power of Toughness? Menor? Tá, mas ele conta asterisco não é bom. Não. Por isso que é zero. Menor Power of Toughness? Tem que ser zero ou zero? Somados ou individuais? Não sou. Se somados, provavelmente não vai ser o menor, né? Caralho! É o menor? O menor? O poder de resistência. Eu consigo visualizar uma carta zero ou zero. Tem um... Uma criatura de julgamento que é uma ave, que ela é um fantasma. Ela entra com o marcador de mais um mais um e toda vez que ela leva dano, o terremoto do marcador de mais um mais um dela previne aquele dano. E ela é zero ou zero. Tem várias que são. Pois é. Então zero ou zero não é o menor, então quer dizer que tem criatura que é negativo. Não, não vai ter criatura com poder de resistência negativo ainda, que não seja um set. Ou um... Tá, isso impresso na carta ou a carta é... Impresso na carta. É com o maior absoluto ou individual? Dica demais daí. Ah, eu vou chutar esses passarinhos lá de... É, não. Tem várias que são, que entram com zero zero e ganham poder por alguma outra coisa. Tem até zumbis, de instruc, fazem isso. Pois é. Matheus? Vale um set? Não, não. Se não, eu seria a Little Girl. A Little Girl é meio meio, Exatamente. Eu sei que tem... É menor que Little Girl. Eu sei que tem um elemental, que é 7 barra menos 1. Não é isso que tu tá procurando. Eu acho que é 8 barra 0, mas não. É, tem 8 barra 0. Sim. Eu não consigo negativar a carta com poder de resistência negativo. Existe também, Matheus? Deixa eu pensar. Pois é. Eu admito que é super raro de tu ver alguma coisa com... Menos. Menos. Deve ter alguma coisa bizarra em Future Sight, provavelmente. Não é de Future Sight? Não é. Não é de Future Sight? Acho que é de... Não, não é. Bom, vou dizer qual é a carta. Spinal Parasite. É uma criatura, de fato, inseto. E o poder de resistência dela é menos 1, menos 1. Ela custa 5 para castar e ela tem Sun Burst. Essa criatura entra com marcadores mais 1, mais 1 para cada cor de mana que você castou. Que bosta de carta. Faz 5 de mana para 4. 4, 4. Com 5 cores diferentes. E daí ela tem uma segunda habilidade que é remova dois marcadores e me remova um marcador da permanente alta. Então vamos para algo completamente diferente agora. Todos sabemos que a carta mais cara de Magic em termos de monetários é Black Lotus. Mas quanto vale uma uma Black Lotus? Depende. De qual edição? Qual foi a mais cara? A mais cara? É eu que tenho prioridade, né? É. A mais cara já vendida. Eu acho que teve uma que foi 25 mil dólares. Quase. Eu sei que o Woody tem uma de 200 mil, né? 250 mil. Ela não foi vendida, né? Isso. Daí não rola. Eu acho que é uma 10 de Alpha ou de Beta, uma coisa assim. Tem aquela que era Black Lotus assinada pelo Garfield, né? Que era um, sei lá, um árabe tinha comprado, uma coisa assim. É, mas se foi uma compra anônima, eu não tenho como ter a informação também. Pô, Nelson. Não hackeou a conta do Garfield. Achei que tinha um pouco mais de commitment com o podcast. Quem chegar mais perto ganhou um ponto? É, né? 40 mil. É, mas eu ganhei um ponto então. Em 2013, uma Black Lotus 9.5 foi vendida por 27 mil e 300. Ah, vou levar o lado. Vou levar o lado. Nove. Ainda estamos na Zizi. O lado de trás de Magic é uma coisa bem interessante, porque ele é completamente diferente do 3 de Mark hoje que Magic tem, né? As cores mudaram. Nós temos um erro, inclusive, né? Tem um risco de caneta em cima do nome. Tem só o que dá, mas chega. Não, eles já admitiram que é um risco de caneta. Porém, entretanto, todavia, eles já decidiram que nunca vão mudar os lados de trás da carta. Hoje, teve uma edição que quase foi mudada para a rosa. Que edição foi? Eu fui verdade, né? Não. Não, eu fui verdade na última. Ah, é verdade. Quase foi mudada para a rosa. Para a rosa? Tá, vale a um sete ou não? Não, não. Quando valeu o sete, eu falo na fogueira. Eu acho que eu sei qual é. Quase, velho. Dá para a rosa. Caralho, o que que vai ser? Fumacinha da família. Não. E Nistrade. O que eu quero mais é o oposto possível. Arabianites. É o Ravenites, é isso aí. O Ravenites, a ideia que foi a primeira edição de verdade, depois de Alfred Beta, e a ideia do Richard D'Alfred é que tudo mudasse em cada edição. Então, não seria mais Magic the Gathering. Seria Magic de alguma outra coisa. E o trás da carta teria que ser mudado igualmente, portanto, mudar o nome e eles iam mudar o design para uma... Isso, porque a ideia de ser essa cor marronzinha ia ser toda rosa. A ideia para o produto, ao invés de ser Magic the Gathering, o produto seria Deck Master. É por isso que tem Deck Master. Isso. Seria Magic... Eu não me lembro qual era o segundo nome de Arabianites, mas ia ser Magic e alguma outra coisa. Pensando que na época nós podíamos usar Sleeve, era a coisa mais imbecil que eu podia pensar, né? E... Porque, inclusive, eles tentaram fazer o trademark apenas de Magic. O nome do jogo se chama Magic. Daí o cara disse, não, Magic você não pode trademarkar uma palavra, você tem que marcar um nome de verdade. Aí, então, eles tiveram que colocar o Magic the Gathering e aí depois eles pensaram em colocar Magic e alguma outra coisa. Aí eles foram de novo perguntar para o advogado e disseram, vocês vão mudar o trademark a cada seis meses, sério, né? Aí eles desistiram da ideia. Vamos lá, número 10. Fácil, é a última fácil? Não, tem mais uma fácil, são 11 fáceis. Então, 11, 11. Tá na vantagem, Felipe. As regras de condução de Deck hoje são bem simples. 60 cartas, 4 de cada, exceto terrenos básicos. Mas essa não era a regra original de criação de decks quando o Richard criava e fez o jogo. Qual era a regra? Era um... 60 cartas quaisquer? Não. Putz, meu. É que eu sei que não tinha restrição de 4 cópias, por isso que eu falei 60 cartas quaisquer. A redução para 60 veio junto com a alteração para 4 cópias. Hum. Na verdade, não é redução para 600 mil, eles aumentaram para 60. Nossa, tem uma subindo. A gente tirou uma foto do Felipe, porque eu posso estar junto com o podcast. Ah, eu preciso fazer pontos. O Spike está perdendo, veja o desespero. Ah, onde está 50 cartas e qualquer número de cópias? Quase. Dá o ponto para o Felipe, porque chegou mais perto. Pegue qualquer número de cartas e coloque em um deck, você precisa ter um mínimo de 40. Ah, tá bom. Um pouquinho. Agora a última íris, que é para já entrar nas hearts. E essa aqui, se vocês não souberem, vocês não soubem os amigos. Com exceção das cartas Future Shift, que ainda tem keywords e habilidades únicas, que só apareceram em uma única carta de Future Shift, como Storm... Future Sight. Future Sight. Como Storm... Gravestorm. Gravestorm, isso. Existe uma outra habilidade ou keyword de Magic, que é completamente detestada pela Wizards, tendo sido impressa em apenas 5 cartas, sendo que uma delas foi uma brincadeira da própria Wizards em Unhinged. Mesmo assim, a Wizards já imprimiu 2 cartas que removem essa habilidade das outras 5. Qual é essa desgraça? A gente perdeu um amigo? Então, tem 5 cartas com essa habilidade ou keyword, e tem 2 cartas que são Rosers dessa habilidade ou keyword, porque ter 5 cartas é muito roubado. É muito roubado. Não, estou dizendo, porque ter 5 cartas dessa habilidade é muito roubado, então eu preciso de 2 Rosers para ela. Qual é essa habilidade? Caramba. Os caras são Rosers. Pois é. E tá, ela é roubada, é séria ou é piada? Não, é piada, né? É piada, óbvio. Ah, tá. É um negócio que tem 5 cartas que tem habilidade e tem 2 Rosers. Eu sei qual é o meu chute, mas eu não vou dizer porque é ela. A prioridade é tua? Ah, é tua. É minha? É a décima primeira, é tua? É minha, é minha. Travesseira de calça jeans. Não, porque não... Não, não pode ser. É a Travessia de Planície. Sim. Travessia de Planície. Foi impressa em Righteous Avengers, Graceful Antelope, Zodiac Rooster, Old Fog, que é a de Future, de Unhinged, e Azen Highway, que é aquela que está na nossa lista das cartas mais acessadas. E as Rosers são Great Wall e Lord Magnus, que removem Planes Wall da Permanente. Isso. Eu pensei, porque eu fiquei sem dúvida, porque o cara tá roubado e minha mente foi para um outro lugar completamente separado, sabe? Heart. Ah, agora nós vamos para as divertidas. Essas aqui eu vou me divertir. Começando por mim. Show. É isso aí. É, bem que eu peguei vantagem nas classes. Já perdi esse jogo. Então vamos lá. Um. Que tipo de criatura não podia ser mostrado nas artes de cartas chinesas? Esqueletos. Muito bem. Esqueletos, eles geralmente eram transformados em zumbis por conta de tabus culturais chineses que não permitiam desenhos de esqueletos. É, esse eu sei, porque, por exemplo, vem no Guild Wars, o símbolo do Necromante, que é uma caveirinha, sabe? E quando eles sejam na China, eles tiveram que mudar o símbolo. Hum. Até hoje o tabu permanece. Essa eu achei fácil. É, essa a gente já tá doido. Mas tudo bem. Porque eu acho que vocês não são muito obrigados a fazer, porque eu achei que ia ser mais difícil. Então vamos lá, isso aqui é mais Spike. O seu conhecimento é GF, né? Das 5 cores de Magic... Qual tem mais cartas impressas? Das 5? Então eu acho que é mais... É por pouco, é por muito pouco. Tipo, 10 cartas de diferença. Bom, o Felipe vai chutar, ele tem 20%, eu tenho 25%. Estatística é foda, viu? Cara, conhecendo o Wizards, eu diria que é o branco. Vamos lá, Matheus, 25%? É, pois é. Branco. Não. Verde? Não, é o preto. Mas todas são bem equilibradas. O preto tem 10, 15 cartas a mais que os outros. Porra. É. Droga. Essa aqui vai ser divertida. Vai ser que eu recebi. Agora é o material que começa. É, então vamos lá. Qual a carta com o maior reminder text, aquele textinho itálico, pelo menor texto de habilidade? Maior reminder text pelo menor texto de habilidade. É porque assim, eu achei que seria uma combinação de keywords, sabe? O meu chute inicial teria sido aquele Sprout Swarm, sabe? Que tem Convoke, Buyback e o outro negócio. É cara, BlackBorder. Não, mas ela é BlackBorder. Não, só para deixar bem claro. Sim. É, definitividade. Não. A gente não tá se ajudando, porque não tem jogo. Três letras. Ah, cara. Eu não consigo nem. É azul. Imaginei que seria azul. Eu não consegui nem visualizar isso aí. A carta azul com coisa gigantesca. Tá. Não vou falar nada, deixa o Matheus. Desiste, Matheus, para passar por Felipe? É, eu desisto. Não consigo nem chutar. Tá, habilidade é Scry. Não, Scry não tem três letras. Deixa ele se entregar. Três palavras, não três letras. Três palavras? Três palavras. Ah, palavras. Scry também não tem três letras. E é uma carta. E é uma carta. Uma carta, a habilidade tem três palavras. Tem um reminder text gigantesco. Essa é difícil mesmo. Caralho. Acho que só tem três cartas no máximo essa habilidade. Deve ser uma puta lítica, amigal. Cara, tem uma carta que o texto dela é gigantesco, que é aquela que muda a cor de uma permanente, e daí depois... Que é um xamã, não é? É, é uma coisa simples. Mas ela não tem... Toda é habilidade, ela não tem reminder text. Aqui é reminder text. Deve ser uma puta lítica, amigala. Não. Ela foi lançada na décima vez na décima edição, mas não tenho certeza dessa, mas eu não anotei. Tá, a habilidade... A habilidade dela é uma keyword, não, né? Não é uma keyword. Não é uma keyword. Caralho. Não, não é uma keyword. Não é uma keyword, não é uma keyword. Não é uma keyword. O CMC é... O CMC... É quatro ou cinco, não é? Não. É três palavras em inglês ou três palavras em português? Tá, Felipe. Não adianta, né? Nossa, deixa eu chutar uma carta esdrúxula pra ver se eu ganho um ponto. Pela zoeira? Pela zoeira? Pela zoeira. Pela zoeira. Pela zoeira. É nem isso que eu consigo fazer. Não dá, exatamente. Eu não consigo imaginar uma carta. Existe, então. Ah, eu vou chutar a Teferic. Teferic faz um box? Não. Com o mago mesmo. A carta é bem simples. Time stop. A habilidade é hémica. Ah, sim. Chão justo? Ela tem... A habilidade tem três palavras e o Reminder Test tem 42. Tá certo? Porque tem que explicar tudo o que acontece quando você termina o turno. Ah, mas assim, então é meio... Mas é o Reminder Test, exatamente. Não, mas... Qual é que é o texto da Cárcel Nova lá? Sim, mas ele tem mais coisas. Do... O... Glória Ausente. Só que o Glória Ausente tem mais. Então a razão da time stop é maior. Porque ela só tem três palavras e o resto é tudo da Reminder Test. Tipo que tem uma desenha de onde? Tu pega o jogo e passa um turno. Muito importante isso. Muito importante. Nunca se esqueça dessa parte, né? Então, vamos lá. Quatro na Heart. Agora vocês estão vendo que é Heart, né? Falando nisso, falando em texto, de carta, qual a carta com maior texto de regra? Maior texto de regra? Sem Reminder Test. Sem Reminder Test. Não tem Reminder Test. Tá, essa é a azul lá que eu falei de mudar a cor do encantamento, não sei o quê. É, mas não é maravilhoso, né? Cara, peraí. Eu acho que eu sei qual é a Heart. É uma que eu acho que eu acredito que gosta bastante, se não me engano. Qual que o Heart ficou? Eu tenho tempo pra pensão. Eu não tenho certeza se é essa que tu gostava, mas eu lembro que na época que a gente começou a jogar, tu me falou que gostava dela. Cara, pois é. Eu sei que é um artefato antigo. Né? Boots? É. Não é um artefato. Não é um artefato, né? Porque talvez... Tava pensando em Witch's Cauldron, né? É, eu tava pensando em Witch's Cauldron, né? É, eu tava pensando em Witch's Cauldron. É a segunda. Segunda. O meu único chute que eu teria, então, além do Witch's Cauldron, eu acho que é uma criatura preta com um nome bem bizarro. Porque eu sei que, tipo, ela é uma criatura que passa a encantar um jogador e volta a ser criatura. Não tô ligado qual é, mas não é. Tá, então adianta. Diz isso. Dance of the Dead, com 108 palavras e 653 caracteres. Não é uma das duas preferidas? É. É um animator com o quê? É um animator bem complicado. Pois é, pra ter 108 palavras. É um... na verdade é um animator que a criatura entra virada. Mas pra explicar isso demorou muito. Agora é... Vamos lá, 5. Todas as edições de Magic possuem pelo menos uma de cada lende básica. Óbvio, tem que ter, senão você não consegue jogar. Exceto uma. Que edição tinha uma lende básica a mais do que as outras? Qual era? Ahn... Tu sabe? Tem que ver se tem essa. 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 Não, é eu. Bom... Nelson me deu uma dica porque eu teria chutado o Retorno da Ravnica com aquela planície foil. Só que daí ela é promo, não sei se você conta. Alpha? Qual é a lende? Ah, aí tá demais. Porque em Alpha... Tem que ter uma a mais. Pô, agora ficou 25% pro Felipe de novo, droga. Uma lende a mais. Vermelha, montanha, droga. Eu vou ter uma carta na mesa. Quer tentar abrir? É a carta que o pessoal fala que tem que ser banida, né? A ilha. É a ilha. Em Alpha, uma ilha foi imprintada no slot de Hara, não erroneamente, mas propositalmente, para que as pessoas não pudessem identificar quais cartas tinham quais navidades. Bônus! Porém, a ilha não é a lende básica mais printada de Magic. Então é. A ilha não é a ilha, né? Não, ele falou que não era. Qual é? Sim, obviamente que não. Ele não é a lende mais printada de Magic. Qual é? E por quê? Qual é? E depois dizer por quê? Não, porque eu digo. Mas pode tentar dizer só qual é a lende. Puta, é sacanagem comigo. Floresta? Não. Diz que agora era montanha, cara. Era montanha. Puta que malha! Uma montanha foi, erroneamente, printada num slot de Comum e Arabian Knights e, portanto, é a lende mais printada de todas. Devia ter confiado no coração da carne. Seis. Essa aqui é a resposta bem grande, mas a pergunta é legal. Richard Garfield, o criador de Magic, foi... Espera, espera, espera aí. De quem é a prioridade agora? Tu. Richard Garfield, o criador de Magic, foi finalmente eternizado em seu card game em uma carta com seu nome e unhinged. Richard Garfield de PHD. Porém, essa não foi a primeira vez que o nome de Richard Garfield apareceu em uma carta. Só foi. Eu conheço alguma história relacionada a isso. É uma das minhas casas favoritas. Caralho, velho! Deve ter peito isso na arte. Não, não tem. Não é pornográfica. Não é pornográfica. Não é pornográfica, não é favorita. Nossa. Acho que o Matheus sabe. Tô tendo calma com a sereia. Não. É só porque eu não tô gastando o cérebro. Tá esperando o teu tempo pra gastar o cérebro? Não. Tipo, não. Só porque não é certo que o Nelson gosta, eu vou dizer uma que ele odeia, né? Rest in Peace. Quem tem o nome do Richard Garfield? Não. É só pra dizer uma carta que ele odeia. Porque o Holder disse que tem. Matheus? Não, cara. Eu não faço nem ideia. Eu vou nem tentar. Deve ser no Flavor Text de alguma carta. Não é no Flavor Text. Não é no Flavor Text. É no nome. No nome da carta? É no nome. Eu lembro que tem um trocadilho. 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 É uma série que tem um trocadilho no nome da carta. Tipo, que tem aquela carta que era o Maru. Que não era o Maru, na verdade. É uma carta chamada Maru. Eu sei. Mas tem uma carta que é um trocadilho com o Richard Garfield. É o máximo que eu consigo chegar. Eu não lembro exatamente do que é. Vale meio ponto, pelo menos. Vale meio ponto. Bota um infect aí. Pra desempate. Fidel Griff é um anagrama de Richard Garfield PHD. Na verdade, só o Garfield PHD. Então, Fidel Griff é quem não lembra aquele hipopótamo voador rosado. É verdade, cara. E ela também tem a distinção de ser, junto com o Varchild War Riders, a primeira carta em Magic a criar tokens para o adversário. Um pouquinho de... Porto? Melvo? Não sei. Nunca lembro. E sobre porque o nome da carta ser tão estranho, ela foi criada quando o departamento de continuidade negou o nome Ventus de Fidel Griff para uma carta que agora se chama Ventus de Freialise. Porque eles queriam que Fidel Griff fosse o nome da deusa da primavera, Freialise. Mas o departamento de continuidade disse que esse nome não parecia como uma deusa. E daí perguntaram, tá aí, o que que parece? Fidel Griff. E o departamento de continuidade respondeu. Ah, sei lá, um hipopótamo rosa voador? Ah, o sal. Desde 97 no Magic. 7. Nós sabemos que existem várias cartas bem raras em Magic. Quais são as cartas mais raras? As cartas mais raras em Magic, hein? Duas. Oficiais. Tá. Acho que eu sei quais são. Tem... Eu acredito que sejam as promos do Richard Garfield. Uma quando ele pediu a mulher dele em casamento e a outra quando a criança, o filho deles nasceu. Boa, mas essas não são oficiais. Ah, tá. Oficiais. É uma boa chute, mas essas não são oficiais. Ah, perdeu. É, foi o tour chute. Tá, então quer dizer que é borda preta? Não, pode ser borda prateada também, pode ser borda dourada, mas que sejam oficialmente pintadas pelo Weasers. O Richard Garfield não foram pintados pelo Weasers. As cartas mais raras. As cartas mais raras. Eu não sabia disso. As cartas mais raras. As cartas mais raras. Uma delas é a Eleth Norn em Valenciano? Perdeu. Se eu perdi, tu também perdeu. Ah, perdi. Tá. Eu acho que talvez, agora não conta, mas eu acho que talvez, dado esse fato, talvez seria aquela carta do campeão mundial. Essa é uma delas, o campeão mundial de 1996. O nome da carta é 1996 World Champion. E a segunda é Shijichufu Gin Dragon. Só existe uma cópia de cada uma delas em existência. Porque ela saiu junto com um portal na China, não foi? Ah, tem uma história de cada uma. O torneio, obviamente, foi uma... Foi printada pra comemorar o ganhador do troféu. Ela, obviamente, faz coisas que nenhuma carta de Magic faz. Porque ela pode ficar dentro de um troféu. Ia ficar dentro de um troféu nunca ser usado, então foda-se. E o Shijifu... 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 Shijifu Kujin Dragon Foi criada pra comemorar a abertura de um centro de torneios DCI, na Wizards, na China. Então a Wizards pediu que fosse feita uma carta especial pra comemorar a abertura de um centro local. Essa carta foi o Shijifu Kujin Dragon, que é um dragão das sete deudades da Boa Fortuna... Não, desculpa, não é na China, é no Japão. Na mitologia japonesa. E a carta é simbólica por trazer boa sorte para o centro. Certo, hein? Ela tá numa placa anunciada lá no centro. E você falou das cartas do Richard Garp. Sim, o Richard Garp tem cartas exclusivas dele. Mas elas não foram pintadas suficientemente da Wizards. As cartas que ele tem no momento são Proposal, que são quatro brancos. É uma Sorcery. Permite o Richard Garp propor casamento para a Lily. Se a proposta for aceita, os dois players ganham. Misture as cartas dos dois players em jogo e eles passam a jogar como um deck game. Da outra carta eu acho mais bacana. É Splendid Genesis, né? Depois ele tem Phoenix Heart, que é cinco vermelhos. É uma Sorcery. Que é um do segundo casamento do Richard. Connie e Richard continuam o jogo e jogam todos os jogos como parceiros para sempre. A terceira foi Splendid Genesis, que é três verdes. Sorcerys também. Embaralhe todas as cartas no jogo juntas e separe elas em três novos decks. O jogo continuou com um novo jogador, que foi o nascimento do primeiro filho dele. E o nascimento do segundo filho dele, ele criou uma carta chamada Fraternal Exaltion, que é três U. Três azuis. Um feitiço. Essa aqui é engraçada. Se esconda no armário dos seus pais para pegar um deck. O seu irmão se unem ao jogo. Então agora ele só não tem uma carta dele especificamente em preto. Racista. Bônus! Quando a carta do campeão mundial em 1996 foi impressa, ela também foi a primeira alguma coisa de Magic. O que ela foi? Primeira carta promo? Não. 96... 96... A gente tinha Brawl. O Brawl tinha medo de legendas. Informação para as próximas perguntas. Legendas é de antes de 96. Eu não botei dando a pergunta com data, assim. Data é muito chato. Primeira carta bola dourada? Primeira carta de cinco cores. Ela foi pintada antes de Silver Queen. Slipper Queen. Slipper Queen. Ela também foi a primeira carta que permitiu utilizar um efeito direto da library. Sem estar na mão, campo de batalha, cemitério ou exílio. Bem antes de Panglace ou War. Dizem que é a carta que faz os diretores de regras terem ataques cardílicos. Bônus! Quem criou as duas cartas? Tipo, King Dragon em 1996 World Championship. Quem criou? Quer dizer, quem fez o design delas? É a mesma pessoa que tem as duas? Sim. Eu tinha o primeiro chute, né? O Match Tabak? Eu acho que ele trabalhava um tempo como diretor de R&D. Pensei que talvez tinha sido ele. O Mario? Foi? Eu acho que o Mario não tava na hora dessa feira. O Mario tá há 20 anos lá, cara. Ele já fez de tudo. Eu fiz um módulo! Tanto Shichi Fukujin Dragon quanto World Championship foram criados pelo Mario. E, coincidentemente, as duas também foram ilustradas pela mesma pessoa. Chris Brush. 8. Falando no Mario... Qual foi a primeira carta que ele criou? Mentira. Ah, o Matheus vai saber. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia, né? Ninguém vai fazer ideia. A primeira carta que ele criou. Tá, a primeira carta que ele criou e foi impressa ou a primeira carta que ele criou e foi impressa? Sim, não. A primeira carta que ele criou e foi impressa. Não conta se ele criou alguma quando era criança. A primeira carta que ele criou e foi impressa. Essa aqui é muito sacana. A gente já tava em 96 anos criando carta. Sim, a carta é muito antiga. Ele falou que tá há 21 anos lá. É de Alliance. Nossa senhora! Do Lila Xamã. Não. Eu não sei nem uma carta de Alliance. É um artefato. Não adianta eu não vou chutar. Porque eu não faço ideia. Porque você não é uma carta de Alliance. Se chama Gustaccepter. Um artefato que custa 0. Vira, exile o card da sua mão virado pra baixo. Você pode olhá-lo enquanto ele estiver no exilio. Experimenta em Vira, retorna o card que você controla exilado com Gustaccepter para sua mão. Você perde o controle de Gustaccepter. Coloca todas as cartas exiladas no seu supermercado. Meu Deus, é um monte de descarte, tá ligado? Eu não quero que tu descarte essa carta. Tem que virar ele. Sim, tu vira pras duas habilidades. Ah, tá. Se não a primeira seria a última até. Tu deixa tudo lá e pronto, tá ligado? A primeira... Tu pode salvar uma, né? Sim. Tu pode salvar a mais importante. Nossa! Vamos mais longe então. Vamos pra Alpha. Magic já passou por inúmeras revisões de textos e regras. Por isso não é de se espantar que as cartas mais antigas, especialmente de Alpha, sejam escritas hoje numa gramática completamente diferente do que foram escritas originalmente. Exceto duas. Quais as cartas de Magic e de Alpha que nunca tiveram um texto alterado? Tu sabe? Olha a cara de filho da puta dele, Felipe. Deixa eu ver... Eu que chuto primeiro, né? Ou é tu que chuto primeiro? É tu. É eu. Menos básicos não contam. Eu não. Eu não cheguei o texto mesmo. Sim. É, mas não tem mais texto agora, né? Não sei se conta como ter sido mudado. Mas não é legal. Tipo aquela... A força oponente para tirar 3 cartas. Não, não é. Eu vou chutar a primeira... Uma... Me dá uma dica. Tá bom. Eu vou chutar a primeira que eu acho que eu tenho mais certeza, que é Raio? Não. Então já não adianta com ela, Felipe. Uma é o Minotaur que é Vanilla. Não pode ter mudado o texto se você vai ser Vanilla. Não, tem que ter texto de regra, eu acho. Tem que ter texto de regra, obviamente. Tem que ter texto de regra, obviamente. Se não tem texto para ser mudado, não vai ser mudado. Não vai ser mudado. É, vou nem ser. Todas Vanillas seriam. Não teria só duas. Minotauri de Hulon, por exemplo. Mas ele não era... Minotauri de Hulon mudou o texto porque ele não tinha Flavor Tex. Mas ele não era a única Vanilla do set? Não sei, mas ele não tinha Flavor Tex. Tá aí. Então mudou o texto. Mas não é ele. Tá, uma é o... Tá, vou dar a dica então e o Matheus tem direito a um chute. Uma é extremamente jogada. E a outra não. Tá, a primeira que eu acho que é extremamente jogada... Não sei se isso conta como extremamente jogada, mas... Giant Grove? Não. Não. Contra de Spell? Não. Todas as duas mudaram. É, então esquece que já errou. A outra que eu ia chutar é o Cabrito Montaignez. Cabrito Montaignez aqui. A primeira é Time Walk. Que até hoje ela diz simplesmente take an exit turn after this one. E a segunda é Stream of Life. Que diz target player gains x life. Engraçado que de Alpha não diz force target player to gain x life. 10. Até hoje só existem duas cartas de Magic onde a mesma pessoa criou a carta, nomeou a carta, escreveu o flavor text e ilustrou a carta. E uma delas é de Angloot. Quais são? Eu não sei a verdade, né? Eu ouvi falar dessa história já. Meu Deus, a pessoa desenhou e... Ela fez tudo, 100% da carta dela. Eu não faço ideia. Quais são essas duas cartas? Eu ouvi alguém falar de uma coleção meio antiga até onde eu sei. Eu passo. Ela foi pintada recém, não tão muito antigamente. Passo. Não sei qual foi a primeira impressão dela. Repasso. Pago. A primeira que eu acho que ninguém não quer acertar é Elves of Deep Shadow. Que foi feita pelo Jasper Mirforce. E a segunda, Cat and Groot, se chama Look at me, I'm the DCI. Que foi feita pelo Mark Rosewood. O Mark foi pago um dólar pela carta, pela arte da carta. E até hoje ele tem a arte original e o cheque de um dólar como quadros na casa dela. Então... Vamos lá, pop quiz! Vamos ver se vocês se dão meia agora com múltiplo escolha. Eu tô precisando de três pontos e meia atrás. Três pontos e meia. Vamos começar mais fácil, hein? Facinha. Moleza. Mamão com mel. No Magic, qual personagem é conhecido como um Planeswalker? Happy Feet. Joey. Gerhard. Mishra. Urza. Reconhecido como Planeswalker? É. Vamos dizer de novo. Happy Feet. Joey. Gerhard. Mishra. Urza. Eu? Eu acho que é tu? Não, eu... Agora... Sei lá. É, Matheus. Conhecendo o Nelson seria Happy Feet, mas... Quem dela tivesse um Happy Feet. Urza? É. Urza é um Planeswalker. Por isso eu fiquei pensando, deve ter um Cat em alguma coisa aí. Eu disse que era fácil. Agora veio a fugida pra mim. Agora veio a fugida. É. Qual desses não é um personagem de Magic? Abyssal Hunter, Ragman, Concrete, Unseen Walker e Marco. Eu não sei o que é. É bom que eu sempre mando uma pra eliminar. Tá. Repete lá. Abyssal Hunter, Ragman, Concrete, Unseen Walker e Marco. Nenhum personagem? Nenhum... Nenhum... Um desses não é um personagem de Magic. Não é uma carta pro... Sim. De Magic. Todas as outras são cartas de Magic. O Rag alguma coisa, né? É, isso era bem óbvio, né? Mas não. É só um pouco mais. Quais são as outras tirando o Maru? Abyssal Hunter, Ragman, Concrete, Unseen Walker. Unseen Walker. Unseen Walker. É. Concrete. É, eu ia chutar essa perda. Eu ia ver assim, não, não é? Todas as outras são cartas de Magic. É, eu sei concreto, tá ligado? Vamos lá, Felipe. Essa você não tem que saber. É, valeu. As fases estão caindo sempre pro Matheus. É, então fule com essa. Não. Qual expansão viu a impressão do primeiro Planeswalker multicolorido? Lorwyn, Shards of Alara, Return to Ravnica ou com Flux? Shards of Alara, com Flux, Return to Ravnica. Lorwyn, Shards of Alara, Return to Ravnica ou com Flux? Qual foi a expansão que saiu do primeiro Planeswalker multicolorido? Putz, pior que eu sei quem é. Eu só não sei qual set que é. Eu não posso dizer quem é porque... Eu acho que eu nem sei quem é, só que eu não sei o que eu vou dizer. Eu vou dizer a expansão de quem eu acho que é porque deu o Felipe por coisa pega na outra. Mas foi com Flux ou Sargon Vo? Não. Eu acho que foi o Nico Bolas e agora não lembro se ele é de conflux ou se ele é de Shards. Eu vou chutar Shards. Mas... Acertou, mas não pelos... Porque o Sargon Vo... Não é... O Ajani Venge entre Sargon Vo. Não é o Bolas. Mas acertou ele! Não, acertou. As opções eram Shards. Eu não pedi qual era ele. Ah, exato. Essa aqui... Essa aqui eu quero ver. Essa aqui eu botei só pra saber quanto vocês prestem atenção no que eu tive. É... Olha como é que é meu amigo de verdade. Isso eu começo. Assim... Em Alpha, uma carta foi printada sem um custo de mana. Por um erro de impressão. Qual foi ela? Artigaria Orkin... Não, deixa eu falar em inglês porque eu tô falando em inglês é mais fácil. Orkish Artillery, Elvish Archers, Leech, Cyclope and Tomb. O que você falou isso pra nós? Eu falei isso no podcast passado, só pra testar vocês. O que você falou isso no podcast passado, Felipe? Desperta atenção, né? E esse... Cara, esse puto é dito pra ele no podcast, né? Ele escutou duas vezes. A minha defesa escuta dois tipos. Eu lembro de ter comentado alguma coisa e eu tiraria Orkin, então vamos chutar essa. Não. Artigaria Orkin foi a carta que foi printada com custo de mana incorreto. Ela era pra custar 4 e foi printada com custo de 2. Ah, viu? Eu sabia que ele tinha falado alguma coisa disso. Quais são as outras opções? Elvish Archers, Leech e Cyclope and Tomb. Falou alguma coisa sobre Leech? Não. Cyclope and Tomb. É um artefato que foi printado sem custo de mana e pelas regras ela não podia ser jogada em nenhum deck. Deixa eu dar sensação. É, tá vendo? Qual dessas cartas tem o flavor test começando com... Oi, oi, oi! É tu. Goblins of the Flark? Put them in Troll? Sad Troll? Ou Goblin Digging Team? Goblin Digging Team. O outro Goblin? C. C. A terceira opção. Put them in Troll? É. Chute Vibes na gaventa! Put them in Troll. O flavor test dele é... Oi, 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 oi. Me got a hurt in here. Oi, oi, oi. Me smell a thing is here. Gonna bosh and gonna notch the hurt to disappear. Eu sabia. Sei. Sei que tu sabia. Então vamos lá. Uma pergunta de lista reservada. Qual dessas cartas nunca pode ser printada novamente? Tu acha que vai ser uma carta óbvia, né? Não, não vai ser óbvia, não. O Lightning Bolt. Two-headed Giant of Forest. Boyd Mage Prodigy. Demonic Tutor. Crossan Cloudscraper. Oh... Two-headed alguma coisa. Uhum. Muito bem. Sabia dessa, Chuto? Não, na última eu não sabia. Crossan Cloudscraper. É, só que as outras todas eu sabia que não tava de lista reservada. Dó? É. Então vamos lá, Matheus. Uma que não é de... Na verdade é de true ou falsa agora? True ou false? Só porque nem não vai, né? Felipe Gaze. Errou, perdeu o ponto. Boa. True ou false? Existe uma carta de Magic que não é de um set. Black Border. Cujo flavor text é... Eu quero uma banana desse tamanho. É verdade. Tem aquela carta que é os macaquinhos lá meio... Mas não é o que tá bom. É. Isso se chama Gorila Titan. Mas é uma carta feita especialmente pra sacanhar com o Mario. Porque o Mario detesta bananas, pra quem não sabe. Falando em bananas, além do Gorila Titan, qual é a única outra carta de Magic Black Border que referencia bananas? Early harvest. Bountiful harvest. Harvest season. Cream of the crop. Ou crop rotation. A parte que mais me incomoda disso é que banana não é nem crop e não é nem harvest. B. Bountiful harvest. Black. Cream of the crop. Não. Early harvest. The flavor test. Dela Gis. Tonight... Essa noite nós vamos comer um banquete de despedida. Opa. Banquete de despedida. Opa. Essa noite vamos comer um banquete de despedida. É porque é difícil traduzir o nome de comida em inglês. Mas doce de milho frio não é o suficiente. Vamos comer melães, melancias, mangos e beber leite de coco. E nós vamos cozinhar bananas. É, essa não tinha. É, não tinha. E era isso que eu tinha. Porra. Ganhei! Ganhei! Ganhei o toba! Ganhei! Ganhei! Então como premiação de vitória, o Matheus ganhou o toba do perdedor. Ahn... Isso não está lá na terra. Então... Pelo menos sem pagar um jantar antes. A gente faz um pedido no iPod, vai? iPod. Mas é então esse episódio. Um episódio mais levezinho, mais divertido. Coloquem aí nos comentários quantos pontos vocês fizeram. Pra referência eu fiquei com 10,5 e o Felipe com 8. Foi até perto. Quantas perguntas eram no canal 30? Ahn... 20... 30. Mais os bônus. Então a gente tinha mais ou menos 50% de aproveitamento, querido. Entre os dois. E eu acho que as perguntas eram mais difíceis que as perguntas. Tu que escolheu a carta. Tu fez a carta do Matheus. O Matheus teria ficado com as picas. Eu acho que... A gente acertou alguma difícil tirando da China? Alguma difícil? Deixa eu ver. Eu fico abrindo aqui agora. Eu tô acertando. Deve ser reservado. Deve ser reservado. Deve ser reservado. É. Eu acertei da ilha. É. E... Não faço ideia. Deve ser reservado. Onde que eu tô abrindo aqui o documento. Das difíceis... Vocês acertaram a da China. Acertaram a da Ilha. E... O Matheus deu um bom chute com as cartas do Richard Garfield na carta mais rara de Magic. E foi só Não, um boot não Eu sabia que só tinha uma coca daquelas lá Na verdade elas não tem só uma coca Elas tem mais uma Nós somos péssimos fãs de mente Nós somos péssimos muito obscuros ali Era o jeito legal de fazer A maioria dos testes de trivia Que eu procurei na internet Eles perguntavam assim Qual é a carta vermelha que dá 3 de dano E custa 2 de money no ar win Não é interessante Essas perguntas eram interessantes Eu procurei tentar perguntas Que dessem Bom Bom flavor E que fossem interessantes De se responder Foi bem divertido A gente tem que tentar fazer mais um episódio Nesse estilo Mas tem que ver se consegue mais Sem esperar uns dois meses Ou seja, as mesmas perguntas Não vou errar as minhas É capaz de ti errar as minhas Sem dúvida A gente tem que ver se pode ir E vai dar as minhas Não vou errar as minhas Mas tem que ver se Tava de mim Seja paga aia A gente tem que ver se Muita me 18 Tava de mim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.